Rádio Fatos, a notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos, as principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos, credibilidade e informação. O Brasil enfrenta uma crise sem precedentes, que é crescente a cada dia. O dólar aumenta assustadoramente. A inflação está sem controle. Os aumentos nas contas de energia elétrica são absurdos. Os produtos dos supermercados disparam diante das vistas de todo brasileiro. No entanto, as lideranças políticas que governam o país insistem em dizer que está tudo bem, tentando fazer com que o povo não veja o que está evidente. O que é que está acontecendo, é Lamar Regis? O que está acontecendo é a idiotia total de parte da população, Geraldo. Ainda existem alguns milhões de brasileiros alienados, que parecem estar totalmente amestesiados por um fanatismo partidário doentio. Não existe outra explicação para isto. Eu não sei como é que pode existir brasileiro para continuar a apoiar este sistema que aí está, mesmo diante das dificuldades que está enfrentando dentro do seu próprio lar, na sua cara. A não ser que seja burro demais para ver a conta de luz chegar com tanto aumento, os altos preços nos supermercados e nas feiras, e ainda acreditar na conversa fiada de que não existe crise nenhuma e que está tudo bem e é invenção da imprensa. O Lula acaba de declarar que a esquerda está sofrendo um ataque violento no Brasil. Ataque impiedoso por parte da imprensa e da tal elite que ele sempre se refere mas nunca diz quem é. Será que o Odebrecht não é elite? Os donos dessas grandes construtoras não são elites? Os donos dos bancos tão protegidos por eles não são elites? Só pode estar bêbado ou ficando maluco, a ponto de insistir nesse discurso tão ridículo. Não é a imprensa e não tem nenhuma elite que possa ser apontada como responsável pelo que está acontecendo no Brasil. A justiça está prendendo verdadeiros ladrões, comprovadamente ladrões e não tem nada a ver com perseguição a partido. O povo não deve permitir que esse atestado de burrice seja otorgado a ele. A grande revolução que está acontecendo no Brasil não está sendo feita por militares, por oposição, pela imprensa e por elite nenhuma. Está sendo feita pelo Ministério Público e parceria com a Polícia Federal, sem medo de cara feia, sob a coragem desse verdadeiro herói nacional chamado Sérgio Moro, que está mudando o quadro da impunidade no país, colocando gente muito poderosa na cadeia, como os presidentes da Odebrecht e da Andrade Gutiérrez, que foram transferidos para uma penitenciária. É algo impressionante que o povo brasileiro não estava acostumado a ver rico ser preso e permanecer preso, ainda mais em penitenciária. Deixa eu contar pra vocês, ou melhor, pra quem não sabe, o que está acontecendo no Brasil, que está levando muito político poderoso ao desespero e à loucura. O povo já estava conformado em ver que ricos e poderosos nunca ficavam presos no Brasil. Quando um grande escândalo era revelado, alguns ficavam presos, mas logo aparecia um juiz ou um desembargador para emitir um habeas corpus que os mandava para casa. Recentemente, a gente viu até ministro do STF fazer isto. Assim, aconteceu com Luiz Estevam, José Roberto Arruda, juiz Lalau, que hoje está em casa, e vários outros políticos poderosos nos diversos estados que roubaram a vontade e hoje estão numa boa até ocupando cargos no Congresso Nacional. Como é que a coisa acontecia? O ladrão, quando era preso, alertava as autoridades para que dessem o seu jeito de lhe tirar da cabeça, senão iriam abrir a boca. Nessa brincadeira, os mais poderosos líderes, também comprometidos com a roubalheira, mexiam seus pauzinhos, compravam juízes e desembargadores com milhões de reais, por medo, para assinarem os seus habeas corpus e liberarem os bandidos. Pronto, o Brasil se acostumou com isto. Estes ladrões da Petrobras e do BNDES estavam garantidos pelos mais poderosos, que poderiam roubar, e que, caso fossem presos, eles dariam o jeito deles, como sempre deram. O pior é que deu zebra, não esperavam encontrar um Sérgio Moro pela frente, achando que todo magistrado é safado. Aí, o que acontece? Os jeitinhos não estão funcionando e os bandidos estão demorando demais na prisão, o que está deixando todos irritados e ameaçando abrir a boca, caso as autoridades não consigam dar jeito. É exatamente isto que está deixando o Lula furioso, danado da vida, desesperado, pela possibilidade deles falarem tudo. O Brasil tem que continuar com a Lava Jato, doa em quem doer. O velho ditado deve sempre ser colocado em prática. Quem não deve, não tem. Termina aqui a primeira edição da semana do Jornal Radio Fatos. Teremos um novo encontro amanhã, neste mesmo horário. E como sempre, com as principais notícias do dia para deixar você bem informado. Um ótimo início de semana e até mais. Agora, você está bem informado. O Jornal Radio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.